Top 10 inimigos mais assustadores do Resident Evil 4 na minha opinião. Em décimo lugar, o ganado com minigun, mais conhecido como JJ. Em nono lugar, os lobos com plagas, mais conhecido na Espanha como colmilhos. Em oitavo lugar, o monstro, conhecido como el gigante e todas as suas variações. Em sétimo lugar, as armaduras do castelo com plagas. Em sexto lugar, o garrador, também conhecido como Wolverine por alguns. Em quinto lugar, os novistadores e suas variações conhecidas como mosquito da dengue. Em quarto lugar, os ganados com motosserra na vila, conhecidos como Doutor Salvador, Bela Sister e Padeiros. Em terceiro lugar, o Regenerator Fêmea, conhecido como Iron Maiden, que é o que tem espinhos. Sendo assim, o segundo inimigo mais assustador do jogo só poderia ser o Regenerator tradicional, o Regenerator Macho, como eu chamo. Esse bicho bonitinho é que tem olhos vermelhos, pele acinzentada e tem asma, vocês lembram né qual é. E em primeiríssimo lugar, claro não poderia deixar de ser, o Mega Doutor Salvador, que não aparece na campanha principal do Neo, mas aparece no The Mercenarios, naquele cenário exclusivo da ilha.